Olá, vamos lá, animais aéreas, túnel de Itaguatinga, drone e filma obras 79, já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone e filma obras do túnel de Itaguatinga 79, nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição, quando será inaugurado o túnel, dê sua opinião. Bom, essa aí é a rampa, essa aqui é o acesso do BRT, esse desvio aí foi liberado para justamente fazer essa aí, concretar de pavimentação na entrada do túnel norte, esse é o túnel sul, o túnel norte é esse do outro lado direito. E olha aí, o nosso túnel sul. Vamos dar uma olhada no que tem por dentro? Pista do túnel de Itaguatinga é mais resistente e durável. Em vídeo, o secretário do governo fala sobre vantagem do revestimento escolhido a maior obra viária em execução do DF. Por absorver menos calor e ter maior capacidade para drenar a água na chuva, em comparação ao asfalto de vale petróleo, o pavimento rígido foi o revestimento escolhido para a execução do túnel de Itaguatinga, obra viária que vai beneficiar mais de 157 mil motoristas que tratem pelo centro da região administrativa diariamente. Trata-se de material construído por placa de concreto, cimento Portland, recomendado por via de tráfico pesado para faixa de BRT, sigra, em ônibus de trânsito rápido. Olha, túnel sul, otapume todo pichado, placa cimentícia pronta, iluminação pronta, luz de emergência pronta, chão concreto prontos, calha eletrocalha prontos, proteção Jesse lateral pronta, tampa de concreto pronta e agora instalando os hidrantes e os tubos de incêndio. Temos uma garantia de vida útil para esse pavimento de 10 a 15 anos, em alguns casos até 20 anos, afirma a secretária, informando que, dessa forma, a redução de custo ou manutenção, o diretor de estudo tecnológico do departamento ERR, também destacou as vantagens do pavimento rígido. Vamos lá, agora esse é o túnel norte, aonde estão fazendo a concretagem do nivelamento com esse túnel e também pavimentação asfáltica na parte da frente. Olha, uma pena, né? As placas cimentícias todas pichadas aí, ó. Que chato. Vamos dar uma olhada também por dentro do túnel norte. Não deixem de assistir outros vídeos nossos como obra do terceiro acesso de águas claras. Onde tinha um ponte, agora é a galeria. Está faltando só terminar a parte de gabiões e depois partir para compactação e pavimentação. Avenida Helio Prates. Agora, esses dias, terá um bloqueio por 15 dias perto do cruzamento ali do B-House, para o lado direito. O desvio será feito pela feira da Ceilândia até a saída lá do Polié, pela estação do metrô. Olha a detalhe, ó. O túnel norte aí, ó. Eletrocália pronto. Luz e iluminação LED prontos. Pavimento rito prontos. E agora, na fase de instalação de hidrantes de incêndio também. E lembrando também, lá perto da sala técnica, tem três escadas de incêndio. Dos quais, do centro e do túnel sul, está pronto. Falta do túnel norte. Avenida N3. Riacho 1 do 2. Inaugurada completamente. Viaductas, recanto das emas. Inaugurada parte de baixo. Agora liberada parte de cima do balão. E já teve acidente na primeira noite por falta de iluminação. E olha a parte de baixo aqui, ó. São as rampas de acesso do BRT. Mourárias que vão sustentar a rampa do BRT do túnel estão prontas. Os dois paredões, cada um com 70 metros de comprimento, foram moldados e concretados no local. Estruturas passam agora por impermeabilização. Estão concluídas as duas muralhas que vão sustentar a rampa exclusiva para o túnel de Tauatinga. Os paredões com 70 metros de comprimento cada são multifuncionais. Além de escorar a pista de ligação entre o viaduto BRT e a avenida Elmo Cerejo, vão conter o aferro que será feito na área. As estruturas agora passam por impermeabilização antes de serem parcialmente enterradas. A construção da robusta muralha exigiu tempo e planejamento. Um processo dividido em várias etapas, concretando sete muros em loco, cada um com 10 metros de extensão, na altura máxima chegando a 4 metros, aponta o engenheiro de produção. Essas estruturas ainda serão completas, complementadas com mais 10 metros de muro pré-moldado que já estão prontos para ser instalados. Entre um paredão e outro, toneladas de terra serão despejadas para a formação da rampa. Também faremos um aterro, reaterro na parte externa do muro, que deve cobrir 1 metro de altura deles, calculando. Por isso, é importante impermeabilizar todas as paredes para preservar a integridade dela. Processo As faixas de rolamento da alça BRT serão revestidas de capa asfáltica. A qualidade do pavimento será garantida pela evolução executiva. Calhas do túnel de Itaguatinga são conectadas ao sistema de drenagem. As valas são responsáveis pela captação de água para o vial no interior da passagem subterrânea. As valas de escoamento presentes no interior do túnel de Itaguatinga já começaram a ser conectadas ao sistema de drenagem do complexo viário. Banilhas de concreto com 400 milímetros de diâmetro serão responsáveis por ligar as calhas ao restante da rede, que passará por um separador. O equipamento vai melhorar a qualidade da água antes do volume chegar ao seu destino final, o córrego do portado. O sistema de escoamento do túnel de Itaguatinga foi construído entre as paredes da passagem subterrânea e as muletas de segurança que resguardam a estrutura da construção. O vão dar lugar, que os engenheiros chamam de canaleta de utilidade, pois um espaço confinado que, além da calha, também abriga cabo de energia e alimenta o complexo viário. A ligação das valas. A rede de drenagem começou a ser executada na semana passada. Nas proximidades do túnel Itaguatinga, o trecho P da Avenida El Mocerí, de quase 16 metros de manilha, estão acomodando em frente à entrada do lado sul, que vai a Ceilândia, ao plano piloto. A mesma extensão foi alojar na saída norte, por onde os veículos vão trafegar no sentido oposto. O próximo passo é a construção do separador. Um tanque de concreto que tem capacidade para receber 40 até 3 metros cúbicos de água. Esse equipamento ficará sem enterrado, debaixo do viaduto BRT. Com 4,32 metros de altura, apenas 40 centímetros, estarão expostos no círculo do alimento. O separador nada mais do que um reservatório com barreiras superiores, que bloqueia um passar de resíduo e boia na água. A água plurial também carrega graxa, resíduos de pneu que ficam no pavimento. Daí, a importância de haver um sistema de separação que evite lançar esses influentes na natureza. O pôr de gasolina ofisamenta também costuma trabalhar com separadores. Antes de desaguar no portado, a chuva captada pela rede de treinagem ainda passa por uma bacia de retenção alocada da 500 metros de túnel Itaguatinga, do lado do córrego, o tanque de 4.600 metros cúbicos de volume evita que a água desemboque com muita força na natureza, reduzindo qualquer chance de impacto ambiental. Olha a túnel, olha, por dentro aí. Aquele trocalha prontas, concreto piso prontos. E olha a novidade, olha o muro, olha. Fecharam com o muro esse divisão entre os dois lados aí, olha. Para evitar o pessoal invadir, você recomente a nossa inscrição, se você souber. E também, enfim, colocar no muro esse lateral aqui. Será que também será tipo um depósito, uma sala, uma coisa assim? Bom, não deixa de assistir outros vídeos como a EPIG Sudoeste, que fala de pavimentação de um dos viadutos para poder liberar, para fazer as trincheiras, que vai do Avenida Jaqueira até parte da cidade. SPM, setor policial, bem devagar por sinal, mas já começou as obras de denar novamente em frente ao completo da Polícia Federal. Viaduto Noroeste, filme forte, fazendo suas drenagens. Viaduto do Sobradinho, completamente concretado. DF 440, falta trecho entre Escócia e Santa Helena, A, trevo de Sobradinho. DF 250, inaugurado completamente. Viaduto Itapuã, Viaduto Itapuã Paranoá, concretado completamente. Ter parte agora na parte de Trencheira. Itapuã, parte filme forte. DF 013, 25, 27, já de Botânico, já chegou lá para os condomínios. Solaris, então caso eu quero sugerir uma obra, se der, parei para vocês. Ó, e essa parte aqui entre Comercial e Sandu, ó, está firme e forte, né? Já tem cara de uma via aí, e devem pavimentar essa semana aí. Ou, na verdade, está sendo pavimentada, né? Bom, pela informação do GDF, a Politeira em Caí, Sandu, Feira dos Importados, Olha lá, altlete, sapato, que levaram a restaurante de São Paulo, tem açaí, tem hamburgueria, tem um 767 que eu projetei para ser um restaurante, mas não virou nada. Lá no fundo está o antigo, a construção, né? Do SESTE e do GDF, que iam fazer. Olha lá, a top live passou, aonde é a entrada do partido postado. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social e no WhatsApp, dê like, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo.